Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal GameSense, eu me chamo Hugo Reis e o que vocês estão vendo na tela agora é o jogo Icarus. Eu comecei a assistir alguns vídeos aí, não vi muita coisa muito específica, eu vi bem genérico realmente, mas parece ser um jogo muito legal de sobrevivência, survival, construção, um combate que parece muito legal. É de exploração principalmente, né? E eu não conheço muita coisa do jogo, vai ser um gameplay mais cego, né? As cegas, que eu realmente não vi muita coisa. Acompanhei o canal do Nilaus, que é um outro canal que trabalha bastante com jogos desse mesmo nicho, então eu gosto bastante do canal dele, gostei muito desse jogo, das gameplays que ele estava fazendo ali. Me interessei e eu resolvi comprar e fazer o meu teste aqui, ver se o jogo realmente é bom. E eu quero trazer vocês nessa experiência que eu vou ter com o jogo, eu espero que nós conseguimos enriquecer muito bem as nossas experiências com ele e além disso podemos aprender alguma coisa nova. Mas, vamos a fundo aqui, o jogo ainda não foi lançado, né? A gente vai jogando o que já tiver sido feito. Hoje é dia 17, indo para o dia 18 de fevereiro, então eu não sei em que ponto vocês vão estar assistindo o vídeo, mas pode ser que já tenha mudado o jogo, então se preparem porque isso pode acontecer. Enfim, eu vou só mexer um pouquinho nas configurações aqui, ver se já está tudo ok. É, eu tive que reiniciar o jogo para ativar todas as opções que eu tinha aplicado antes, então vamos só seguir agora, começar o jogo finalmente. Ah, ok, já começamos aqui fazendo personagem, masculino, vou fazer um macho, deixa eu ver as cores, eu vou pegar, acho que esse azul daqui, não. Vou escolher uma cor que eu me sinta mais confortável. Eu vou pegar esse aqui, parece mais legal, se complementa mais as cores. Voz. Ok, pode ser essa. Cabeça. Vamos ver se tem algum que eu vou sentir mais confortável usando aqui. 4, 5, 5 também tem uma cara meio de mal, então, mas vamos na dos 5 aqui, parece mais ok. Cicatrizes, não, não vou botar cicatriz pelo facial, vou botar uma barbinha. Só tem uma por enquanto, ok, vou deixar desativada. Tatuagem. Ah, está bem interessante isso aqui, mas eu não vou colocar tatuagem também não. Cor de olho, vou deixar a cor do meu olho aqui. Acho que é essa daqui, não é tão claro, não é tão escuro, é essa daqui. Cor de pele, eu não sou tão pálido não, vou deixar essa cor aí. Não é que eu estou me fazendo ali, mas é que eu vou deixar mais próximo possível. Logotipo, ah, interessante. E a bandeira do Brasil aqui? Pode ser essa daqui, por que não? Proteção para cabeça. Acho que o lado esquerdo é o mais certo. Consigo virar? Agora eu não consigo virar. Ok, vou ter que deixar assim mesmo. E eu posso botar a mesma faixa, não, não vou botar não. Nome do personagem? Ah, eu vou botar Game Sense porque eu não tenho criatividade, vou botar o nome do canal mesmo. Vou afirmar, vamos lá. Nem vestir há mais opções também. Ah, ok. Tá. Estou tentando entender como é que funciona isso aqui. Moedas, talentos, meu Deus. Oi, que caralho. Colecionador de ossos. Olha, olha, meu Deus do céu. Como é que funciona esse jogo? Husbandry. Reparo, ferramentas, construção. Cara, habitação sobre... Meu Deus. Que isso tudo, cara. Lâminas, lanças para combate. Ah, tem pontos que eu posso gastar. Ok, individual. Pés ligeiros. Interessante. Não sei o que isso aqui quer dizer, né? Essa árvore de talento só funciona ao jogar solo. E os pontos alocados nela não se aplicam ao jogar em equipe. Ah, interessante. Interessante. Ok. Tem muita coisa aqui que eu ainda tenho que entender. Habilitar. Bom, e não tem nenhum ponto para gastar. Então, vamos assim mesmo. Bom, vai ter que ser um novo. Não vou entrar em nenhum jogo. Eu vou jogar solo, por enquanto. Talentos. Árvore de tecnologia. Árvore de tecnologia. Que que é isso aqui? Ah, eu vou aprendendo com o tempo aí. Ok. Ó, tem os materiais ali para a gente coletar. Fibra, graveto... Graveto e pedra. Eu já ia falar preda. Fabricou em. Olha. Lança de madeira, lança de osso. Ok. Tá, esse é só o rank 1. Rank 2. Meu... Cara, tem muita coisa. Ok. Rank 3. Que que é isso? Luz de parede. Esse aqui deve ser mais de construção. Bancada maquinário. Que interessante. E a fabricadora. É o 4. Fornalha elétrica. Processador de materiais. Cara, que legal que parece esse jogo. Tem muita coisa aqui para a gente ver. Eu vou... Eu vou ver as cegas, realmente. Eu não faço ideia de como é que funciona. Ah, eu posso personalizar meu personagem aqui de novo. Carregamento. Seus itens. Item... Items on Drops. Ok. Não faço ideia de como é que está funcionando isso aqui. Mas tudo bem. O que que é isso aqui? Oficina. Traje ambiental. Shigo S5 2. Traje ambiental. S5 da Shigo. Que conta com o sistema de suporte à vida. Estendidos. Tá. Nossa. Cara, olha o tamanho. A quantidade de coisa que tem aqui. Cara, que incrível. Eu espero que tudo isso seja útil de alguma forma. Senão não adianta. Ah, esse aqui eu preciso gastar dinheiro daí. Custo de pesquisa e custo de fabricação. Ok. Preciso fazer esse dinheiro aqui específico. Mas... Ó, vamos começar logo. Acho que não tem mais muita coisa para fazer aqui. Open World. Missões. Vamos lá. Vamos ler isso aqui. Ver o que que ele quer dizer. Tá. Pelo que eu entendi aqui. Open World é a experiência padrão. A missão é basicamente tu fazer uma missão específica. Realmente, né. Eu não sei como é que funciona o jogo. Então eu não posso... É... Dar muito pitaco sobre isso. E aí o terceiro aqui é tipo um modo criativo. Posso avançado. Tem uma redução de XP. Ele é tipo um modo pacífico. Criativo. Você pode fazer um monte de coisa. Não tem inimigos. Tem recursos que se regeneram. Enfim. Acho que não é o que eu vou querer fazer. Eu vou pegar o Open World mesmo. Acho que vai... Vou me encontrar melhor aqui nele. Ah, vamos ver aqui. É... Olympus ou Stix? Escolha as duas opções. Ah, eu vou... Pro Olympus aqui. Não sei. Parece que tem uma montanha ali dos deuses. Então... Vou pegar esse aqui. Quero novo mundo. Easy. Hum... Hum... Deixa eu ver aqui. Ah, ele tem os modificadores aqui que deixa mais fáceis. Ok. Open World True. Essa única coisa. Hard. Tá cheio de surgimento de lobo. Scorpion Spawn Rate. Ganho de experiência. Open World. Ok. Prospect. Vamos botar o quê? Acho que é o nome da missão esse aqui. Vamos botar aqui... Sei lá. Vamos colocar Projeto Fênix. Porque eu não tenho criatividade nenhuma. Eu vou deixar no médio mesmo. Não vou deixar no hard. Acho que eu... Pra comer esse jogo assim, eu vou deixar realmente na experiência padrão. E... Vamos lá. É isso aí. O que eu tenho que fazer, mas... Ah... Eu acho que é isso aí. Eu não tenho muito o que fazer. O que é isso aqui? Insurance. Não sei o que isso aqui quer dizer. É recuperar os itens. Eu tenho que entender o que é esse insurance aqui. É uma garantia, né? Óbvio. Ou uma... Um seguro, basicamente, de itens. Só que eu não sei como é que funciona o jogo. Então eu não entendo exatamente como é que... Vai funcionar esse insurance. Essa garantia, né? Então vamos lá. Select Drop Points. Vamos cair num lugar mais padrão. Acho que é aqui. Parece ser o mais seguro. Confortável. Quanto de água tem? Quanto de árvore tem? Os minérios. Criaturas agressivas. Quanta comida. Oxy. Não sei o que... Oxite. Não sei o que isso é Oxite. Talvez seja pra gente respirar. Pedras e criaturas pacíficas. Pode ir. Pode ir. Acho que é o mais normal. Deixa eu ir Steam Friends. Não sei. Não sei se eu vou usar isso aqui ou não. Mas como é que funciona o jogo. Finalmente. Depois de tanto tempo. A gente vai finalmente começar o jogo. É muita preparação. Opa. Tá carregando tudo aqui ainda. Tá indo. A gente tá caindo. Tava tocando uma musiquinha ali. Não consigo ler o que que é. Eita. Tá travando bastante. Socorro. Foi. Oh. Olá. Tudo bom? É um novo dia. Porque eu estou aqui. Olha. Botei tudo no outro. Ele tá um pouquinho travado. Viu? O jogo não é leve. Vou até mexer um pouquinho aqui. Opa. Colher. Frutinha, selvagem e fibra. Ok. Isso me lembra muito o Satisfactory. É muito parecido com o Satisfactory. A interface inteira. Até pra coletar os itens é... É parecido. Incrível. Se eu segurar. Segurar também funciona. Mas deixa eu dar uma diminuída nos gráficos aqui. Também aumentar um pouquinho a sensibilidade do mouse. Porque tá... Tá meio baixa. Ok. Eu mexi um pouquinho nas configurações de gráfico ali. Pra rodar um pouquinho melhor. Acho que já tá bem mais aceitável do que antes. Mas ainda tá travando bastante. Tem umas quedas de FPS do nada. Mas ok. Vamos lá. O que que eu preciso fazer? Eu consigo bater em alguma coisa. Eu tenho uma Stamina ali. Uma barrinha de energia. Tem um Lobinho. Que tá nível 117. Isso não parece muito interessante. Oi Lobinho. Tudo bem? Mickey, não era o Lobinho? Não, brincadeira. Eu vou tentar lutar contigo. Quero ver o... O quão difícil você é de lutar. Vai no soco. Vai no soco. Vai. Nossa, eu vou muito morrer pra esse Lobo. Ah, eu vou muito morrer pra esse Lobo. Pera aí. Eu não acho que eu consigo lidar com ele agora. Ah, não. Para. Não. Eu não posso morrer agora. Não. Oh, cacete. Tá, eu tenho que esperar um pouquinho aqui. Vamos esperar pra poder voltar à vida. Olha, esse jogo daqui parece que foi feito pra ser jogado multiplayer. Porque ele tá falando aqui muitas coisas sobre multiplayer. E parece que afeta bastante o gameplay em si. Vamos voltar. Espero que eu volte aí perto. Mas não perder esse Lobo. De preferência. Ok. Pode ser. É... É isso de um local aleatório? Não. Ah, ok. Eu tenho que selecionar que eu... Tenho que spawnar em um lugar aleatório. Ok. Sim. Sim. Ah, ok. Eu já caio direto aqui. Já comecei bem o jogo morrendo. Pode cair já. Eu deixo. Opa. Já foi. Só sumiu. Beleza. Tem um mapa? Eu tenho mapa. Botão direito. Mexe. Talentos. Árvore de tecnologia. O jogo não pausa. Ok. Interessante saber disso. Grave de fibra e pedra. Cara, eu quero pegar meus itens de novo. Tem onde eu morri? Ah, ok. Eu morri aqui pra trás. O que eu entendo é pra cá, né? O noroeste. Agora tá melhor. Opa. Weather event incoming. Ventos a menos se aproximam. Que legal. A gente tem que lutar contra... Contra o clima também. Pegar tudo. Aí, beleza. Deixa eu ver se eu consigo craftar algo agora. Esse aqui é meu inventário. Frutinha selvagem. Tem muita informação. Tem peso dos itens também. Ó, eu consigo carregar até 100 quilos. Fabricação. Ai, ai, ai. Olha o cachorro tá aqui de novo. Sobe, 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 sobe. Não, 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 não. Para, 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 para. Não posso morrer de novo. Lága no meu pé, lobo. Lága no meu pé. Socorro. Estou sem stamina. Estou sem vigor, na verdade. Estou sem vigor. Ah, não, é isso de 20 amena. É um ventinho meio forte, viu? Vou te contar. Exposição à tempestade. No shelter. Ah, eu não tenho ainda lugar para... Para morar mesmo. Desculpa, mas não tenho muito o que fazer. Ó, acho que é o tempo da... Ali em cima à direita. É a duração da tempestade. Pelo que eu entendi. Ó, tem umas pedras aqui. Perfeito. Os gravetinhos no chão. Bonitinho. O que é isso? Oxita. Ah, oxita é o item. Beleza. É aquele que estava mostrando no menu anterior. Pega tudo que eu puder, por favor. Pode ser útil. Esse aqui eu não consegui no soco. Beleza. Já imaginava. Mas é interessante. Interessante saber disso. Vamos tentar craftar alguma coisa aqui. Posso fazer um machado de pedra. Uma picareta. Eu vou fazer uma picareta primeiro. Geralmente é o item mais essencial. Aí, produziu. E eu vou fazer um machado também. Já que eu posso. Beleza. Eu estou com os dois agora. Já estão equipados ali na minha... Na minha barra. Beleza. Picareta e machado. Vamos dar picareta aqui nessa pedra. Meu, que legal. Posso clicar e segurar? Posso. Que bacana. Posso pegar essa pedra aqui também? Não. Essa daqui não. Só funciona nessa oxita mesmo. Peguei tudo. Acho que eu não vou pegar mais por enquanto. Essa aqui é oxita também, né? É. Bom, por enquanto eu vou ignorar. Posso guardar de novo? Posso. O que eu posso fazer mais aqui? Eu preciso fazer uma casa, né? Isso é essencial. Agora, como é que eu faço uma casa? Filha de madeira. Essa receita eu preciso dos seguintes itens. Madeira. Ok, eu tenho um machado. Então, acho que eu já posso pegar madeira. Ice Water. Garrafa térmica e gelo. Ó, garrafa térmica. Eu acho que eu não consigo fazer ainda. Esses aqui são todos os itens. Só que... Bom, eu vou deixar nessa... Nessa janelinha daqui por enquanto. Árvore de tecnologia. Como é que eu libero esses? Será que eu tenho que ir aprendendo alguma coisa? Alguma... Talentos. Talvez seja por aqui. Habitação. Construção. Não sei se é nisso aqui. Vamos ir aprendendo. Vamos ir aprendendo. Vamos pegar o machado. Cortar a madeira. Ok, vai cair o tronco. Legal. Eu posso bater na ela no chão? Ah, entendi. Caraca, ele... Quebra em diversos pedaços. É, tem... Uma lanterna? Alguma coisa assim? Pera aí. Deixa eu ver os controles. Olha, não me pareço ter nada de lanterna. Isso é um problema. Interagir alternativa. Não. Internar câmera disso. Ah, eu posso chegar em terceira pessoa também. Ok. No mínimo interessante isso. A forma que eu coleto a madeira também. Sensacional. Adorei. Se ela cai, você quebra em várias partes. No Valheim é bem parecido também. É tipo isso. O mesmo esquema. Eu posso quebrar também a base do tronco. Ah, que massa. Que massa. Deixa eu trocar a primeira pessoa de novo. É, eu vou ter que dar uma diminuída nos gráficos, cara. O jogo não tá leve. Deixa eu diminuir o... Vou colocar o DLSS aqui. Cara, fez uma diferença absurda. E aí eu posso remover o Anti-Aliasing, se não me engano. A princípio é só isso aí mesmo. Desativar o Anti-Aliasing, porque o DLSS já faz esse trabalho, né? Preciso desativar. Que legal. Ele quebra em várias partes também as madeiras. Olha só. Pô, eu tô adorando esse jogo aqui por enquanto. É questão da performance agora que eu tenho que só melhorar, né? Me adaptar. Mas, muito bom. Eu vou diminuir essa nitidez aí, que ela realmente deixou um pouquinho estranho o jogo. Cheque em 70 como tava antes. Ok. Quanto tempo eu vou ajustando? Entre os episódios aí, eu... Entre um tempo e outro, eu vou melhorando. Aí, subi de nível. E agora? Três pontos de diagrama e um ponto de talento. Ok. Era isso que eu queria aprender. Ó. Talento aqui. Eu tenho um ponto. Ah. Aqui eu tenho três. Beleza. Agora eu entendi. Aqui ele só não mostra quanto que eu uso. Será que eu posso liberar vários de uma vez? Rank 2 precisa de nível 10. Rank 3 nível 20. Rank 4 nível 30. Ok. Bacana. Então, eu tenho essa linha daqui. Eu posso seguir por ela. E ele vai ter essas opções. Ok. Oxidante. Dispositivo simples para converter oxita em oxigênio. Eu acho que isso aqui vai ser bem importante, tá? Eu vou liberar esse aqui. Aí, ó. Já diminuiu um ponto. Beleza. É um ponto pra cada um. Posso fazer umas armaduras também. Mas eu vou ver se eu tenho alguma coisa mais básica. Tipo, me curar. Aqui. Atadura básica. Vibra. Ok. Eu vou ter isso, com certeza. E uma arma. Eu vou pegar uma lança. Acho que vai ser bem importante agora. Porque daí eu posso caçar os bichos. Ou me defender, né? Ok. Acho que a gente começou bem. Mais itens do chão aqui. E deixa eu ver se eu consigo fazer... Alguma coisa aqui na fabricação. Wood javelin. É uma lança que eu posso jogar, basicamente. Eu vou fazer essa daqui. Que, pelo que eu entendo, ela... Deixa eu bater nos inimigos. Pilha de madeira. Pilha de madeira. Por quê? Não sei o que isso aqui faz exatamente. Será que é um item que eu coloco no chão? Não sei. Eu vou fazer um aqui. Vamos ver o que ele... O que ele faz e pra que ele serve. Fazer algumas ataduras. Pra caso eu precisar. Umas... Deleza? Pode ser? Deixar aí. Tem um backup, né? Ó, eu tô bem pesado aqui já. Tá vendo? Beleza. Deixa eu comer essas frutinhas aqui. Botão direito, será? Consumir. Ah, ele vai enchendo. Entendi. Consumir tudo. É, não. É uma barrinha que... Enche bem pouco essas frutinhas. Provavelmente uma... Carne de animal vai ser mais efetiva. Pegar mais algumas madeiras aqui. Acho que vai ser bem útil. Talvez essa pilha daqui seja só pra guardar os... Os itens. Só pra... Estocar, basicamente. É. Me parece ser isso. Parece pra... Estocar, né? Colocar em algum canto, basicamente. Aí quando eu precisar eu posso só chegar ali e pegar. O meu peso tá quase no máximo. E eu tenho que encontrar um lugar bom pra... Me estabelecer. Eu vou procurar um rio. Geralmente perto de rio. São locais bons pra... Pra gente morar. Tem um lago lá embaixo, parece. Ou é o rio. Parece mais um lago, mas vamos ver. Vamos ser com cuidado aqui pelas pedras. Pegar umas frutinhas. Inclusive eu posso comer já. Vou comer o stack inteiro. Pera, cadê? Aqui. Aí. Tá. É. Sete não é o suficiente pra nos alimentar, mas... Ele também preenche um pouco da nossa barra de água ali, né? De líquido deve ser. Deixa eu comer também. Aí, já melhora a situação. Tem inclusive os ataduras. Cinco. Tem que segurar o botão? É. Isso aí. Uau. Ele não... Cura quase nada. Ou ele cura com o tempo? Eu não tô entendendo. Eu não sei como é que funciona. Talvez seja pra sangramento. Talvez eu tenha feito o item errado. E ainda consumi dois dele. Do outro lado do rio parece ser um lugar bacana. Acho que eu vou pra lá. Vamos servir o filhote. Tem uma lança aqui. Cheguei, galera. Deixa eu caçar esse aqui. Eu vou no mais frágil, né? Segure para carregar. Ok. Ah, que legal. Será que eu tô muito pesado agora? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo dropar alguns itens aqui. Algumas madeiras, talvez. Pedra. Qual que é o peso? Três. Eu consigo jogar um pouco? É, eu joguei tudo. Ah, mas... Tá bom. Depois eu pego mais pedra. Tô balançando o servo ali no... No quadril. Olha lá. Muito legal. Vou guardar essa lança aqui. Inclusive ela consome bastante, cara. Acho que o jogo é bem realista nesse sentido aí. De durabilidade de armas. Mas se você faz uma arma ruim, ela realmente vai ser ruim. Acho que eu não vou atravessar esse rio aqui agora. Talvez isso me complique. Não vou me... Não vou puxar para os limites agora que eu tô numa situação meio complicada. Que isso? O botão direito faz alguma coisa? Não, esse aqui só ataca. Ok. Tá, vamos lá. O que eu preciso fazer? Provavelmente... Coletar mais coisa. Colocar essa pilha no chão. Eu vou colocar aqui no canto. Perto dessa pedra. Aí. E aí eu fico mais leve, né? Isso. Olha que beleza. Vamos fazer mais algumas pilhas então de madeira. O máximo que der. Aqui no caso é só uma. Ele produz enquanto eu não estou no inventário? Produz. Beleza. E aí eu posso colocar o 4 aqui. Colocar mais uma pilha de madeira aqui. Interessante. E aqui eu tenho só 42. Agora eu posso pegar mais madeira. Tem essas flores também. Lírio. O que o Lírio faz? Uma coisa útil? Flores silvestres com reputação de ter propriedades medicinais? Gostei, gostei. Parece muito legal esse aqui, hein? Deixa eu até helpar esse aqui. Retarda perda de durabilidade de machados. Desconto de machados. Eu estou bem bobo aqui porque o jogo realmente é muito bom. Ele tem muita coisa legal para a gente fazer. Fica mais barato. Menos recursos. Interessante esse. A mesma coisa um para o outro. Construção aqui. Desconto em palha. Tem de... Combate. Deixa eu ver aqui para lanças, né? Que é o que eu tenho agora. Mais barato produção de lanças. Bom, talvez eu vou precisar porque eu estou consumindo bastante lança ali. Mas deixa eu ver se não tem algo de sobrevivência que seja mais útil. Aumenta a velocidade de movimento básica. Acho que não. Caça tempestades. Aumenta a regeneração de vigor durante tempestades. Interessante. Dependendo do clima, ele vai ter uma predisposição diferente. Um status diferente. Posicionando ossos. Esse aqui é para caça, ok? Agachado. Interessante. Atrás deles. Aumenta o vigor básico. Açúcar de primeira. Aumenta a carne coletada. Vamos pegar alguma coisa relacionada à comida que eu acho que vamos precisar bastante. Como ele enxabar de forma mais rápida. Esse aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui. Ou não. Mais madeira coletada. Vamos pegar mais madeira, vai. Vai, vamos. Senão eu vou ficar indeciso aqui para sempre. Aí. Que legal. Posso bater em que eu está caindo também. Isso aí. Interessante. Acho que é aleatório a quantidade que a gente... Que a gente pega. Ó. Já completei algum tipo de... De achievement ali. Coletor de madeira 1. Coletor de 250 madeiras. Que legal. Realmente eu só tenho que consertar um pouquinho aqui a performance do jogo. Porque está bem estranho. Deixa eu... Dar um jeito aqui. Eu desabilitei ray tracing. Porque parece que o ray tracing estava puxando muita... Estava puxando muita da placa de vídeo. Então eu vou deixar ray tracing desativada por enquanto. É. Eu não posso pegar com um machado, né amigo? É. Isso aqui é complicado também. Olha se eu consigo consertar as minhas ferramentas. Se tem alguma maneira de fazer isso. Consegui clicar com o direito. Destruir. Reparar. Aí precisa de pedra daí. Deixa eu pegar uma pedra aqui. Tentar reparar ela. É. Ele vai até o final daí. Parar com uma pedra. E esse aqui... Uma madeira. Ou é fibra. Ele não me deixa ver se é fibra. Hum. Tudo bem. Uau. Ok. Esses aqui são todos os status do jogador. Que que é isso? Tem muita informação aqui. Ok. Eu preciso de um fabricador de oxigênio o quanto antes. Senão acho que eu vou morrer. Parece bem importante a gente fazer um oxigenado. Um oxigenador. Eu não sei qual que era o nome. Oxigenante. Eu não sei o nome. Cortar mais a madeira aqui. Muito legal. Muito legal. Tem que quebrar em várias partes da madeira mesmo. Ainda mais árvores maiores. Olha isso, cara. Ah, eu vou chegando aqui em cima e vai ficando... Vai tendo menos madeira. E vai diminuindo aqui. É isso aí. Acho que agora acabou. Peguei tudo que dava. Tem essa madeira aqui que eu não terminei de cortar. É verdade. Fabricação. Alguma coisa aqui mais que eu possa fazer. É oxidante, né? Só que eu preciso de couro. Eu acho que eu tenho que fazer uma... Uma faquinha de esfolamento. Que eu tinha visto ali no vídeo do Nilaus. Ele fez uma faquinha. Eu posso tentar fazer essa faquinha também. O problema é se vai caçar os bichos, né? Ah, inclusive eu tô com um servo aqui, cara. Eu acabei de caçar. Eu esqueci completamente disso. Peraí, deixa eu... Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui com ele. Vou fazer aqui na base porque é melhor. G. É largar item. E eu uso a faca? Não, eu tenho que fazer uma faca. Ok. Isso eu tenho que fazer. Ah, deixa eu ver se eu tenho uma faquinha aqui. Aqui, faca de pedra. Deve ser esse aqui. Só que eu preciso de pá de nível. Eu acho que eu só consigo fazer isso... Coletando item, matando bicho. Acho que explorando não dá. Ah, ferrou. Eu vou precisar de couro? Eu não vou conseguir couro. Ó, eu tomei água ali. Eu espero não passar mal. Vai! Ai, não! Peraí, eu... Ah, eu selecionei o errado. Peraí, peraí. Cadê ele? Oxygen low, eu sei. Eu preciso upar. Pra ver se eu caçar ele. Ok, não... Não tô conseguindo lançar mais o negócio. Tá bem ruim o negócio, viu? Ô, louco! Tem um ursão ali, hein? Vamos tentar a sorte? Vamos, porque senão eu já vou morrer por falta de oxigênio mesmo, né? Acertei. Aí, ferrou. Aí, não. Você tá... Cara, ele aparece nível 66 ali. Ou seja, tipo, nível 2. Eu não sei se isso faz diferença. Eu não sei se realmente é exatamente isso que quer dizer os níveis, mas... Se for, o cara tá 64 níveis acima de mim. Vou tentar ressurgir aqui. Pelo menos eu vou ressurgir com oxigênio, né? O problema é que eu vou perder os itens, mas tudo bem. Finalmente eu consegui chegar perto de onde eu tinha morrido. Eu acabei morrendo mais uma vez, pra um urso. Aí, eu tive que voltar pra cá de novo. Pega os itens novamente, por favor. Vamos fazer aquelas pilhas maravilhosas de madeira. E vamos voltar pra base. Eita, eu tô pesado. Não esperava por isso. Consegui transformar pouco peso em muito peso. Com o mesmo peso que eu já tinha. Ah, quase chegando na base aqui. Sofrendo. Calma, quase lá. Era aqui, não é? Eu não lembro se era aqui. Tá escuro pra caramba. Ah, eu vou ter que fazer uma nova base. Ok, faz aqui mesmo. Mostra essas coisas aí, porque tudo tá pesado, bicho. Eu preciso de uma tocha. Alguma coisa pra iluminar meu caminho. Eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Eu vou... Eu vou ter que terminar o episódio por aqui. Nessa escuridão maldita. No próximo episódio, a gente continua o meu sofrimento. Até mais, gente.